Os cisnes da rainha Elizabeth II começaram a ser contados. O evento em Londres existe há 800 anos. Os animais são propriedade da família real, mas vivem soltos pelo país. Todos os anos, eles são contados e catalogados por uma equipe de especialistas. Um trabalho que demora cinco dias. A ideia é monitorar o crescimento dos bichos e ter certeza de que eles estão com saúde. Nos últimos anos, a população de cisnes vem caindo por causa da poluição, da caça ilegal e às vezes até com ferimentos graves de anzóis. Os resultados serão divulgados neste fim de semana.